Eu não preciso de um redondel, eu, aliás, preciso só de um lugar um pouco menor, pode ser um curral, um cercado qualquer, e não obrigatoriamente eu preciso trabalhar com o meu cavalo em liberdade. Muito se fala em liderança, etc., e isso é muito mais romântico do que prático. Na prática, na verdade, a gente está mostrando para o cavalo o seguinte, olha, faz o que eu estou te pedindo, e eu vou pedir sempre com muita educação, sempre numa boa com você, faz o que você está pedindo e sua vida vai ser muito tranquila, muito light, muito leve, e você vai ver que é muito prazeroso trabalhar comigo. Não faz o que eu estou querendo, eu não vou te espancar, não vou te bater, não vou te maltratar, eu vou simplesmente te colocar para trabalhar um pouco mais. e você vai começar a valorizar cada vez mais quando você pode ter o alívio e trabalhar de forma mais livre e natural.